Ah, já falei, ele falou que não dá, que eu não sei o que, que eu não tenho paciência, que eu não tenho sorte, que eu fiquei sentindo, eu dou sorte, que eu não sei o que. Aí quando você jogou uma bomba na minha rua, você vai conhecer, parou de pôr, mas eu falei, ah, ah, ah. Ah, mas não é assim que funciona, não é negócio, não tem negócio de sódio, igual o confesso, mas vai sair voltando. Se você quiser, tudo bem, se você não quiser, fica no gelo. Ah, eu tô parado mesmo. Ô, louco, nunca tá bom, é? Ah, é, não é, não é, não é, não tá bom, não é assim que funciona, eu achei que o negócio seria diferente, entendeu? Quando o confesso foi feito, quando passou pra ir, passou pro lado de casa essa última semana que a gente tá pra fazer, pra terminar, que amanhã já foi sorteira, né? Aí já foi, mas eu vou virar, eu vou fazer os quatrocentos. Tá bom. Entendeu, Cláudio? E o barril, já teve porém, que eles participam do QAP aí, normal aí, do grupo, né? Não é nada disso aí, não, tô com a agilidade o dia todo. Ah, eles ajudam o que, Cláudio? Não, 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 não. Ajuda a quem? E quando o QAP, é, fala que tem confé, que isso, que aquilo, como eles sempre participam de qualquer confé, qual é o QAP? Então, mas aí, isso aí, nós, eles fazem o apoio das estações que eu não escuto. Ok, mas eu, eu pensei que tinha mais, que ia ser mais, que a unidade estável participando, que nem o, é, quem, 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 o bombaiano, ele sabia que não podia contar com ele, né? Que eu não ia fazer mesmo, né? Que eles poucos estavam falando na frequência, né? Isso aí, eu não podia nem contar com ele, né? Mas devia ser mais alguém aí, né? Que, se pudesse ajudar, né? Que eu não ia ajudar, ele está trabalhando lá, tem esse catarelo, todas as coisas, não dá pra ele ajudar. Eu sei, meu querido, mas tem outro, tem mais outro, pessoal, além do Cláudio. O Unidade está ajudando, né, o Ken Smith, ou o que eu falo? Está melhor, poxa, de vez em quando. Está no trabalho, meu. Ah, mas vai ajudar também. Ah, sai lá, sai lá, sai lá. Mas eu vou fazer os quatro centros, eu vou me dar o cabo da mão de peraça. Durante todo esse pessoal aí que vocês mandarem, ui, e aí o negócio vai descansar. Ah, mas eu sei que você encontra uma pessoa. Ah, eu estou falando assim, né? E aí, mas aí, já chegou alguma coisa aí, o Cláudio, na caixa postal? Já chegou, pô, e já tem aí. Beleza? Aí é o seguinte, foi feito para o pessoal participar, não foi? Está todo mundo vendo aí que o Paulo está lutando, não tá? O Paulo, quando eu dá para ele fazer, ele faz porque ele está gostando de fazer. O Paulo está fazendo, obrigado a fazer. É, como é que eu posso dizer, hein, cara? O Paulo, quando ele quer parar, ele para, quando, né, quando ele quer sair, ele sai, quando ele volta, ele volta. Beleza? Agora, quanto que eu não fui avisado aí, para a turma aí, participar e ajudar? Ó, para fazer a unidade aí, participar, né? Só que eu não teve essa pegada, entendeu? Eu tentei ficar o dia todo aí, repalando. Mas aqui fica assim, ó. Primeiro confete do grupo UFA, número 380, mais alguém, ninguém atende. Aqui fica, ó. Primeiro confete do grupo UFA, número 380, tem alguém? Ninguém atende. Primeiro confete do grupo UFA, 380. Não dá, cara. Beleza? É só fazer isso aí. O Paulo faz, mas faz a brincadeira. Quando está eu, quando está o Fábio, quando está o Barriga, quando está o Polé. Vamos ver se tem mais alguém, vamos ver se tem mais alguém. Então, eu acho que não, eu não estou vendo aí. É, deixa para lá. Eu sei que é isso aí, eu vou desligar, eu já devia ter desligado. Eu vou abraçar os fins aí, tchau. É, é para lá, é? É assim não, né? Não, 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 eu fiz dois anos no dia, dez no outro, quatro no outro, eu fiz dois anos hoje. Ok, mas é uma coisa que se falei, ó, gente, ó, acho que a maioria do pessoal já participou, né? Então, não adianta, se o pessoal entra, vai seguir um ônibus, aí vai dar conflito, né? Eu acho isso, né, entendeu, Félix? Mas não vai dar conflito porque pelo menos é ativo, está tudo em ordem aqui. Ah, positivo, né? Mas pode ser, né? O cara entrar com outro nome aí, sei lá, né? Ah, bom, aí já é certeza que não traz, né? Você está continuando, mas até agora eu não estou continuando, não. Porque o pessoal fica em vez de cada lugar, velho. Ah, beleza, beleza. Não, 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 não. Já, já deu mais do que esperado. Já participou muita gente aí, né, meu fã. Ficou bom, ficou legal, ficou bacana aí. Ficou bom, eu não estou reclamando, eu achei que teria mais gente participando do contexto, entendeu? Que nem o Antônio Vicente, que está do outro lado lá. É, poderia dar uma mãozinha, né, para o pessoal, né, a isso que eu estou me referindo. Ah, tudo que eu estou muito bom, né? Ah, a beijadinha fascática do meu amigo aí não me convence. Ah, tá bom, gente, tá bom, gente, tá, não vão descer não, para não estragar, né, desde assim, tá bom, tá ótimo. Então, gente, pega esse aqui e aparece mais alguém até o final da semana aí, se não aparecer, tá ótimo demais, pois bom demais, está sempre bom demais. Mas nós fizemos aqui, saiu o melhor que...